Você acha, assim, na supernova que você falou hoje em dia, a galera de 10, 11 anos lá está vivendo, tipo assim, a fase profissional, né? E teve muito polêmica na internet, né? Debate-se porque muitos professores de academia falando, né? Que criança tem que ser criança, né? Porque às vezes chega a 17, 18 anos, às vezes não vai ser nada disso que, tipo assim, está construindo agora. Tipo, às vezes... Quantas pessoas a gente já não viu chegando de roxo e marrom ser uma promessa, revelação? Muitos falam que ia ser um fenômeno chegando na faixa preta, tipo assim. Ou ficou saturado de fazer isso por muitos anos. E os meninos fazem porque eles querem. O que parece ali é que uma coisa é ser forçado. Se você pega a história do Agassi, do tenista, ele fala isso. Ele fala, cara, eu fui um dos melhores tenistas da história, mas eu era forçado pelo meu pai. Deve ser uma merda. Mas esses meninos parecem que não é forçado. Eles estão lá, aí eles dão aula. Eu acho que a diversão deles era a mesma, a mesma diversão de vencer o campeonato. Fala assim, cara, é muito bom vencer. Sabe? E aí você vai aproveitando, ele vai se divertindo. Mas eu não acho que é forçado. Eu também acho, cara, que não dá para você contar com todas as opiniões da internet, porque a galera é muito chata. Sim. Pô, imagina, os caras estão desenvolvendo um trabalho muito legal, formando uma porrada de profissional, não só profissionais, mas ser humanos também. E tem um monte de gente chata falando um monte de coisa. Eu falo assim, cara, você acha que quanta gente chata vai falar desse podcast aqui? Sabe? Hater, né? É, cara. E é uma coisa que, assim... Mas todo o trabalho que é bem feito vai ter... É assim. E eu vou te falar, cara, uma coisa que eu penso cada vez mais. Tem muita gente que quer, né? Se coloca na necessidade de ser exemplo para as outras pessoas. Principalmente se você é atleta. Pô, eu quero ser exemplo para a próxima geração, não sei o quê. Cara, eu acho que é uma pressão muito grande. Eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma. Eu quero ser eu. Se o que eu sou for legal para outras pessoas, for uma construção legal, ótimo. Se não for, tudo bem. Eu só quero viver a minha vida, sabe? Eu estou me tornando uma referência no jiu-jitsu. Eu ajudo as pessoas a ter uma educação melhor. Mas eu também não quero a cobrança do outro lado de um monte de gente cheia no meu saco, de gente que nem me conhece. Ah, tem uma coisa que a Ana falou esses dias. 5% das pessoas que estão aqui me conhecem, sabe? Mas as pessoas, elas julgam ela como se conhecesse a história dela toda. Você fala, pô, peraí, cara. Amigo índio. É, você fala assim, pô, peraí, cara. E aí pressiona muito o atleta também. Porque isso é uma coisa legal de falar, cara. Até porque a gente falou um pouco de ciência. E que eu gosto muito de bater nessa tecla com as pessoas. Vida de atleta é uma vida foda. De desgaste físico, desgaste mental. De você se dedicar muito e às vezes não conseguir. Quantas vezes, Natan? Você se dedicou, deu tudo que você tinha e você não conseguiu. E aí você olha para você e fala assim, caralho, mano, eu não sou tão bom assim. Várias vezes, cara. Quantas vezes você... Porra, mano, para mim, tá? É mentiroso o cara que falar assim, ah, eu nunca pensei em desistir. Pô, eu já pensei, cara. Continuei, mas já pensei em desistir. É muito sofrido. E, cara, cada vez mais a gente tem atletas com ansiedade, com depressão. A própria Simone Biles, que é uma das maiores atletas da história, não conseguiu competir na última Olimpíada. E as pessoas ainda continuam negligenciando o psicólogo. É como se... Ah, psicólogo? Não. Só na hora que precisar mesmo. Cara, é muito importante isso. E é muito importante você humanizar o atleta. Não achar que esse cara é um robô. Então, tipo assim, cara, se um atleta está de férias, ele abre uma cerveja do seu lado, não enche o saco do cara para falar assim, ô, vai beber cerveja? Você é um atleta? Não enche o saco do cara. O cara vive a vida dele, deixa ele fazer o que ele quiser. Sabe? Porque as pessoas, elas pressionam muito o atleta para ele ser um bicho perfeito. Mas não é. Tá? Falando aqui para o público. Gente, atleta não é um robô. Atleta é humano. Só para concluir... A gente também, né? É, gente. Só para concluir algo que eu queria falar muito. É, e também é... Talvez isso pode até interferir na performance do atleta, né? Interfere 100%. Interfere 100%. Se o atleta liga muito para o que está rolando na rede social, esquece. Cara, imagina o quanto as pessoas... Imagina se o Nicolas ligasse para todo mundo que enche o saco dele. Porra. Não dá, né? O Nicolas fez... O Nicolas é meu irmão, tá? E aí, talvez eu tome uma hateada por gostar tanto do Nicolas. O Nicolas é meu irmão. A gente morou muito tempo junto. O Nicolas, ele fez esse ano, de 2023, uma das maiores performances da história do Jiu-Jitsu. Ele simplesmente lutou contra o número 2 no Gui do mundo e finalizou, que era o Kainan. Lutou contra o Ciborgue e finalizou. Lutou duas semanas depois contra o Vitor Hugo. Contra vários caras. E fez a final contra o campeão absoluto. E ganhou. Caras muito bons. E agora, em dezembro, ele vai lutar com o Felipe Preguiça. Se ele vencer, e eu acredito 100% na vitória do alemão, não só porque eu gosto muito dele, mas pela razão, eu acredito muito na vitória dele, ele vai fazer uma das maiores campanhas de um ano do Jiu-Jitsu. E é o que ele quer fazer, cara. O Nicolas é um cara quebrador de recorde, cara. Esse cara é... No dia que ele morrer, tem que estudar a cabeça dele. Tem que abrir e estudar o cara. Sim, isso, né? Como que era, assim, a sua convivência com ele? O Nicolas é maluco, é muito bom, cara. Eu gosto dos malucos, tá ligado? Tem uma resenha ali, né? Muito, cara. O Nicolas é muito maluco. E assim, eu falei para ele esses dias, o mesmo remédio do Nicolas é o antídoto dele. O Nicolas é um cara extremamente perfeccionista. Então, se ele vai para o treino, a meta dele é finalizar todo mundo. Ele não finaliza todo mundo, ele já fica, porra, mano, não foi legal hoje, não sei o quê. É uma coisa que bota ele um pouco para baixo, talvez? É, porque ele se cobra muito. Só que também é o que faz o nível dele subir. Tá ligado? O Nicolas, ele sempre foi assim, cara. O Nicolas, ele sempre foi assim. O cara é realmente... O Nicolas foi uma vez na minha casa me ajudar a montar um armário para você ver o nível de perfeccionismo dele. Enquanto o armário não estava montado... Eu já estava assim, ó. Tá, mano, tá bom. Deixa sem a porta aí. Tá suado, cara. Eu estou cansadão. Enquanto não estava perfeitamente montado, que a porta estava certinha, estava tudo certo, ele não saiu e ele não deixou ninguém sair e ele encheu o saco de todo mundo. Fala assim, ô, mano, essa porta aqui não está legal. Vamos ter que desmontar de novo. Ô, Nicolas, a porta é minha, mano. Eu não estou nem aí para isso, velho. Vamos descansar. Vamos comer a pizza lá embaixo. Ele... Não, mano. Vamos fazer esse negócio aqui direito. Uma vez eu tomei um esporro dele, Nathan. Foi muito bom. Eu cheguei assim... A gente foi fazer drill. Aí eu falei assim... Olha, mano, quanto tempo de drill a gente vai fazer hoje? Ele falou assim, cara, você já é bom de jiu-jitsu? Por que você quer saber o tempo de drill que você vai fazer? Faz aí, mano. Faz aí. Uma hora e meia, duas horas. Tanto faz. Não vou te dizer o tempo, não. A gente vai fazer drill hoje. Eu falei, caralho, mano. Tá bom, desculpa. Eu só queria saber o tempo. Eu tenho que me organizar para outras coisas, tá ligado? Eu vi... Mano, ele é desse nível. Mas é um cara, tipo assim, cara. E é muito... O Nicolas, ele vive a verdade dele, né, cara? Não posso estar comprometendo o Nicolas aqui, mas eu não acho que o Nicolas é um personagem. Ele vive a verdade dele. Tudo que fere a verdade do Nicolas, eu não estou dizendo que é uma verdade universal. A verdade do Nicolas, a forma como ele observa o mundo, ele vai botar o dedo. E ele vai criticar. Ele é foda nisso. Ele defende a verdade dele com unhas e dentes. Doa quem doer, né? Doa quem doer. Até os valores dele. Exato. Ele tem personalidade, ele vai para cima. Ele não... É o que ele fala, mano. A autenticidade dele tem um preço. E o preço é mais da maioria das pessoas torcerem para ele perder. Só que toda vez que ele ganha, o que acontece? Ele perde um hater e ganha um cara que gosta dele. Porque os caras começam a falar assim, tá, Alemão, não dá para ver... Eu sei que eu não vou ver você perder, então eu vou começar a torcer para você. Mas eu acho que agora está mudando esse conceito, sabia? Que a galera está torcendo agora para ele e tal. É, porque ele está ganhando tudo. Ele está ganhando tudo. Mas olha a luta dele com o Roosevelt. Quando o Roosevelt chega nas costas dele. O quê? A torcida... Ah, louca. Aí ele pega o Roosevelt. A mesma torcida que estava contra... Você é foda, meu irmão. Foda, mano. Fã é foda, mano. Fã é foda. O fã, geralmente, não todos, mas eu acho que 80% dos teus fãs, ele não necessariamente é seu fã. Ele é fã da sua vitória. Você construiu ele através da vitória. Aí tem uns fãs que são muito fiéis mesmo. Que é a galera que, tipo, você perde. Aí o cara fala assim, pô, moleque, estou com você. Ontem não foi seu dia e tal. Mas vê a diferença que é o seu direct quando você vence e quando você perde. Muda muito, né? Quando você vence... vai diminuir muito. Então, mas na maioria das pessoas... Por isso que eu acho, cara, que o atleta não tem que ficar se importando tanto com o que as outras pessoas pensam dele. Até porque as pessoas não conhecem ele como ser humano. Mas na maioria das pessoas, elas são fãs da sua vitória. E eu posso estar aqui me colocando como alvo de hater. Mas eu acho que isso é verdade. As pessoas, elas são fãs da sua vitória. As pessoas, elas são fãs da sua vitória.